O objetivo deste exercício é o de salientar um aspecto extremamente importante em relação às ondas eletromagnéticas harmônicas e planas. Se eu tenho uma onda eletromagnética plana, harmônica, numa direção e num sentido indicados pelo vetor de onda K, a gente pode mostrar, utilizando o fato de que o divergente do campo B é igual a zero e o divergente do campo E é igual a zero, estou falando de ondas se propagando no vácuo, a partir dessas duas condições, nós, ao escrevermos que E é igual a E zero vezes E elevado a I K escalar R menos ômega T e B igual a B zero vezes E elevado a I K R menos ômega T aqui eu escrevi as expressões para duas ondas, ou melhor, Escrevi as expressões para uma onda plana, monocromática e nessa onda nós temos campos elétricos e magnéticos oscilando e utilizando esta condição aqui calculando o divergente de B ou seja, derivando D DX de EX mais DEY DY mais DEZ igual a zero bem como a mesma coisa com respeito ao campo B E então tenho DBX DX mais DBY DY mais DBZ DZ igual a zero nós vamos concluir a partir destas duas equações que o campo E B é perpendicular a K e escalar K é igual a zero e vou concluir que B escalar K também é igual a zero essa condição essa condição ou essas condições implicam a transversalidade da onda eletromagnética são ondas transversais ou seja os campos elétricos e magnéticos oscilam num plano que é perpendicular a K por exemplo o campo elétrico pode estar com esta orientação e nós vamos agora mostrar que o campo elétrico ele já deduzimos aqui ele é perpendicular a K e agora nós vamos mostrar que o campo magnético é perpendicular a ambos ao vetor K e ao vetor E portanto se eu tenho aqui K vetor E o campo magnético ele é a rigor se esses dois estão aqui no plano o campo magnético é perpendicular ao plano porque o campo magnético é perpendicular a ambos a K e E portanto grosso modo podemos dizer que esses três campos num caso onde esses dois não estão num plano nós temos essa situação ou seja o campo elétrico é perpendicular a K o campo B é perpendicular a K e E e portanto eu tenho aqui três campos ou melhor eu tenho três vetores ortogonais entre si o vetor E o vetor B e o vetor K ora como é que eu posso deduzir isto a gente faz uso das outras equações de Maxwell ou seja vamos considerar primeiramente o caso em que eu tenha um campo magnético que varia com o tempo e de acordo com esta equação de Maxwell a variação do campo B dá origem a um campo elétrico e esse campo elétrico é tal que o rotacional de E é igual a menos dB dt a outra equação é a seguinte o rotacional do campo do campo B é igual a mi zero vezes y zero vezes d e d t d e d t então aqui eu tenho duas equações agora isto aqui é a mesma coisa que é 1 sobre c ao quadrado vezes d e d t é d e d t muito bem essas aqui são as leis e vamos então determinar uma relação entre E e B primeiro e depois uma relação entre B e E ora qual é a diferença? vamos começar por esta equação aqui se eu derivar B com respeito ao tempo eu vou obter que então menos d b d t derivando aqui explicitamente eu tenho que o resultado é i ômega porque eu tenho menos aqui com menos lá fica mais então i vezes ômega vezes B ora então a partir desta equação eu tenho a seguinte situação i vezes ômega vezes B é igual ao rotacional de E consequentemente aqui eu tenho uma relação entre B e E ou seja B é igual ao rotacional do campo E dividido por i ômega então essa aqui é a primeira relação aqui é a primeira relação a segunda relação ela vem daqui ela pode ser extraída a partir daqui ora D E DT igual a menos i ômega então a segunda relação é D E DT igual a menos i ômega portanto a segunda relação é E é igual a c ao quadrado c ao quadrado e aqui eu vou colocar menos i ômega isto porque 1 sobre c ao quadrado vezes D E DT é é igual a menos i ômega vezes E claro que tem também aqui o c ao quadrado e consequentemente a segunda relação é E é igual a c ao quadrado menos i ômega vetor B portanto eu tenho aqui duas relações simples entre os campos E e B ora o problema em ambos os casos consiste em determinar o rotacional tanto de E que é importante para este caso aqui quanto de B se eu calcular um eu consigo inferir rapidamente alguma coisa a respeito do outro ou seja basta calcular o rotacional de E e eu vou conseguir inferir uma expressão para o rotacional de B então vamos calcular o rotacional do campo E ora o rotacional do campo E ele tem nós temos aqui na realidade três componentes a primeira é DDX ou melhor vamos começar com a componente X então para a componente X eu tenho DDY de EZ menos DDZ de EY e agora aqui eu tenho o produto com o vetor I esta é a primeira componente a componente X depois depois eu tenho aqui a componente Y do rotacional a componente Y do rotacional é DDZ primeiro de EX e menos DDX de EZ E e agora aqui eu coloco J finalmente mais é o último pedaço eu tenho aqui a componente Z a componente Z do rotacional é DDX de EY menos DEX DY portanto vezes o vetor K eu escrevi aqui a expressão para o rotacional do campo E eu não coloquei aqui explicitamente quem é EX EY EZ agora sim agora vamos olhar para aquelas expressões ali ora o que a gente nota é o seguinte que por exemplo EX como função de X Y Z e T é igual a E0X porque é constante este campo E então eu tenho uma componente E0X vezes E elevado a I e agora aqui eu tenho KX KX X mais KY Y mais KZ vezes Z menos ômega T veja que aqui eu tenho uma expressão explícita para I X no caso da onda plana monocromática é claro que para Y vale a mesma expressão substituindo X por Y então não vou precisar de me dar o trabalho de escrever X Y Z basta escrever para 1 mas para Y eu simplesmente substituo X aqui por Y e aqui substituo X por Y aqui não há necessidade porque isso é comum a todas as componentes e a mesma coisa com respeito a Z muito bem então vamos lá aqui eu tenho D então vamos a esta componente aqui essa componente eu tenho D EZ olha D EZ DY é igual a E0 vezes Z eu tenho eu tenho ainda depois o E elevado a I ômega que eu vou colocar depois porque eu vou escrever o rotacional agora de E igual agora aqui eu tenho E0 Z e vou derivar EZ com respeito a Y portanto aqui eu tenho I K Y menos eu vou derivar EY com respeito a Z então aqui eu vou ter menos E0 Y vezes I KZ é o primeiro termo vezes I e finalmente multiplicando tudo isto eu tenho E mas isso aqui é um fator comum então eu vou preferir no final escrever isso de um outro jeito muito bem eu já tenho aqui o primeiro o segundo é mais mais E 0 X E 0 X vezes I KZ o segundo é menos E zero Z vezes I KX vezes J mais mais o último termo que é E zero Z o melhor E zero Y vezes IKX menos E zero X vezes IKY isto tudo vezes K agora isto tudo isto tudo vezes vezes E elevado a I vezes K escalar R menos ωt concluímos portanto que o rotacional do campo E B é igual a I vezes K vetor E e a mesma coisa o mesmo resultado vale para o campo B ou seja o rotacional do campo B é igual a I vezes K vetor B a conclusão portanto é que B é igual ao rotacional de E rotacional de E é I vezes K O rotacional de E é igual a I vezes K vetor E dividido por I ω ou seja B resumindo B é igual a K vetor E sobre ω este é o primeiro resultado importante o que que isso significa que B é perpendicular a K e E de forma que o campo B é o produto vetorial de K com E é perpendicular tanto a K quanto a E agora qual é o segundo resultado uma segunda relação ela deve ser extraída daqui ou seja o campo elétrico é igual a C ao quadrado dividido por menos I ω menos I ω esta segunda relação vezes o rotacional de B rotacional de B mas o rotacional de B é igual então eu tenho aqui C ao quadrado menos I ω e o rotacional de B é igual a I K vezes B I K vetor B B cancelo o I e eu concluo a segunda relação que E é igual a C ao quadrado com o sinal menos aqui e agora eu tenho o produto K vetor B dividido por ω esta é a segunda relação então esta primeira determina B a partir de K e E e esta segunda relação me dá E a partir do campo B de qualquer maneira o campo E é perpendicular tanto a K quanto ao campo B E essas são então as relações procuradas que a gente consegue extrair a partir das leis de Maxwell E o